O que quer ser aqui na maior clima e não quer me ver O que quer ser aqui na maior clima e não quer? O que quer ser aqui na maior clima e não quer? O que quer ser aqui na maior clima e não quer? O que quer ser aqui na maior clima e não quer? O que quer ser aqui na maior clima e não quer?